Doutor Guilherme saiu lá de São Paulo, veio me organizar aqui. Doutor, vamos explicar pras pessoas o lance da testosterona, o que aconteceu comigo. Eu tava dizendo aqui pra o doutor, sempre que eu fui falar sobre isso, eu dizia assim, eu que não estava sendo disciplinado, eu não estava tomando as cápsulas, então eu tomava só testosterona, me vi crescendo e disse, tá ótimo, não quero mais fazer nada, não queria nem treinar. É, e aí o bicho, quando eu vi meu rosto ficar enxadão e um monte de espinhas saindo, eu disse, o que é que tá acontecendo? Vamos lá, o que eu vim te explicar é o seguinte, quando a gente fez a nossa primeira consulta, em maio de 2023, você se lembra? Lembro. Nós pedimos exames e tinha uma testosterona muito baixa pra você, uma testosterona que impactava na sua rotina, no seu bem-estar, e a gente decidiu estimular a testosterona, a gente fez isso por alguns meses, não tivemos o retorno que a gente queria. E aí foi quando, na segunda consulta, em janeiro desse ano, a gente... Mas o corpo ficou bonito. Não, na primeira vez a gente não fez muito erro. Aí na segunda, em janeiro, a gente resolveu que a gente ia repor a testosterona, porque ela continuava baixa. E aí eu tô explicando pro Carlinhos que tudo no nosso corpo, ele precisa de sinais pra ser produzido. O sinal que o testículo recebe vem do cérebro pra produzir a testosterona. A hora que você usa uma testosterona que vem de fora, uma reposição de fora, o corpo entende que não precisa produzir. Então, da mesma forma que o médico precisa começar o tratamento, ele precisa ser avisado na hora de parar, pra gente poder estimular e voltar a esse eixo de produção. Sim, e uma coisa interessante, antes de você continuar, porque todos os meus amigos que tomam, dizem que é a melhor coisa da vida deles, que mudou tudo. E pra mim também tava. Eu tava mais, porra, mais esperto, mais rápido, mas o fato de eu não conseguir engolir aquelas pílulas, e não ir treinar... São as pílulas. As pílulas, na verdade, são os protetores, pra gente evitar acne. Eu sou dermatologista, então eu sei plenamente como evitar acne, queda de cabelo. Tudo isso são componentes acessórios ao uso da testosterona, que é pra impactar a qualidade de vida sem resultado negativo. Meu cabelo não caiu não, tá tudo... Meu cabelo não caiu, porque a gente tava até fazendo algumas outras coisas. Mas assim, a ideia é usar essas cápsulas pra proteger. Como você não usou as cápsulas direito, começou a nascer um pouquinho... É, pode falar, Arthur. Começou a nascer um pouquinho de acne, começou a ter alguns repetos colaterais. Você vai me desculpar. Quando a gente come errado, acontece isso pior. Mas uma coisa que eu sempre deixei claro aqui, que eu estava muito feliz com o resultado. Eu que não estava mantendo também essa coisa. Aí eu parei, fui pro rancho, aí gravei, não sei o quê. Aí sai de São Paulo, aí muda o personal. Aí volta, sabe? Minha vida é uma confusão muito doida. E eu, bicho, eu tava muito feliz. Porque assim, estou, né? Porque meu corpo tá do jeito que eu gostaria que ele estivesse. Nós vamos tratar esse momento de colaterais e vamos voltar da forma certa. Eu vou organizar isso pra você. Até pra você ver que pode ser muito mais leve. E não é uma coisa pra fazer. Ai, eu estou usando ou estou fazendo um tratamento. É pra ser algo rotineiro. E meu rosto ficou inchado não? Porque é retenção, né? Que eu tava treinando. Principalmente o seu rosto ficou inchado por dois motivos. Excesso de carboidrato e retém líquido. Eu como muito pão, muito pão. E você comeu muito... Ontem você comeu um... Biscoitos, como. Um biscoito. Cereal, que é um veneno, quer dizer. Então, esse erro de dieta impacta muito, né? E o fato de você ter essa rotina de dormir muito tarde, o sono impacta nessa retenção de líquido. Sim. Por que eu vou querer voltar a tomar só que em doses, né? Menores. Porque eu sei que eu, cara, ó. Eu que... A minha rotina é tão maluca que eu preciso organizar ela. Eu tenho academia em casa e às vezes eu fico... Não vou, isso aqui e o outro. Porque quando você... Você se vê bonito. Porque até o seu sorrículo não lhe deixa bonito, né? Assim, seu corpo rapidamente... Confiante. Confiante. E você até não riu. Então, achando que eu era um super herói. Então, você não quer fazer mais nada. Sabe? Então, realmente é um negocinho que é muito bom. Porque a maioria dos meus amigos tomam e são felizes pra caramba, inclusive. Tanto é que eu falei coisas assim. Eu digo, não, eu vou parar de tomar. Todos eles disseram, não, eu não deixo de tomar nunca. Porque isso mudou a minha vida. Então, assim, minha autoestima, né? Mas, óbvio, eles são focados. Tudo que você for fazer na sua vida tem que ser focado. E, Caílinhos, é bom a gente falar o seguinte. Porque quando a gente fala de testosterona, a gente está buscando um objetivo. Só que esse objetivo, ele é construído em alguns pilares. Um deles é a testosterona. Então, a gente precisa melhorar o estilo de vida em alimentação, em treino. Tanto é, o meu primeiro orgasmo, sozinho, sozinho, eu não conseguia, eu consegui com testosterona. Então, eu estava, uuuh, isso aqui e o outro. Só um meio da sensibilidade. É, e aí, e força e tudo mais. Mas, é isso que eu estou dizendo pra vocês, mais uma vez. Por isso que o doutor veio até aqui. O assunto foi eu, eu comia nada doidiça, eu não fui regrado. Regrado, tanto é que quando eu voltar mais testosterona, é vida, tá? É vida, certo? Ainda mais quando você é focado, faz suas coisas direito, como a maioria das pessoas, é vida. Aí, hoje, a gente vai tomar o quê? Na verdade, eu queria só falar uma coisa. Nem todo mundo é focado, tá? É focado quem tem resultado. Ficar bem, mais ou menos, é fácil. Ficar muito bem, precisa de foco. E eu vou estar aqui do seu lado, pra te ajudar a melhorar esse probleminha agora na pele e tudo. E a gente vai voltar focado e com muito mais facilidade. Ó, eu não sou de marcar as pessoas, de divulgar as pessoas. Tanto é que o doutor sabe, é uma das coisas que eu falo pra ele, né? Eu não gosto de fazer permuta de nada, nem ele também. Você paga tudo, tem problema. E eu pago tudo, né? Tudo. Eu pago tudo. Até mandar ele trazer pra cá, eu pago tudo. Mas ele é um médico tão bom. Então, assim, sempre foi tão carinhoso, tão respeitoso, né? Cozou a agenda dele, veio pra lá. Ele também já, assim, com muitos artistas e celebridades que você já atendeu aí, que estão todos ótimos. Inclusive, você foi indicação deles pra mim. Mas eu vou deixar aqui o contato do doutor Guilherme. Sigam, porque ele dá dicas maravilhosas, assim, pra sua saúde, pra sua vida. Pra todo mundo que quer mudar o corpo, quer mudar tudo. Pode seguir com muito carinho, vai lá. O Carlinhos e o Maite tá pedindo pra seguir, já vão seguir. Eles vão seguir. Eles vão seguir, porque, assim, primeiro que você foi muito massa, você teve ainda até aqui. Então, podem seguir, gente. Eu sempre dizia aí, me lembre de marcar o médico. Me lembre de marcar o médico do doutor Guilherme. E agora eu tô marcando. Podem seguir com muito amor aí. Vamos tomar hoje uma dose de vitamina B12, K, A, D e E. Pra melhorar um pouco da sua imunidade, bem-estar, dar mais energia. E a primeira dose de um estimulante, pra gente retornar rápido. E sua pele é ótima? Você faz com a skin cast, essas coisas? A minha pele é ótima, mas eu tomo testosterona há muitos anos. Mas vamos tratar da sua também. Isso aqui é uma vitamina, K, A, D, E e B12. Justamente isso que a gente vai repor agora pra dar um up no seu dia a dia. E a primeira dose do que eu chamo de estímulo de eixo. Que é o informante pra voltar a produzir. Entendeu? Ok. E aí, vamos embora. Ei, eu tô vendo você aí que não me segue assistindo, tá? Tanta gente que não me segue assistindo. Pode seguir, pode seguir, deixa de besteira. Se você não gostar, depois você deixa de seguir. Segue, dá moral, sabe? Que a gente divulga tantos artistas legais. A gente faz tantas coisas incríveis aqui. Custa nada você seguir. Já não tá nos assistindo. Não se importa o que o povo diz. Pode seguir. Entendeu? Você vai ser muito feliz aqui com a gente. Vai fazer parte. Dizem que a gente é especial. Quando a gente faz parte de algo especial. E aqui é muito especial. E você é uma pessoa especial. Então, se você não tá assistindo aí, segue. Na moral aqui a todos nós que tá criando tantas coisas só pra destruir a sua cabecinha. Tá? Bem-vindo. De todo o coração. Muda a sua concepção sobre a gente seguindo você mesmo. Não pelo que os outros dizem. 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 Obrigado.